MÚSICA Palmas para o Ivo Uma salva de palmas para o Pão Palmas para o Ejano Palmas para o João Vitor Palmas para a família Como eu vou contar com a participação de todos Palmas para a galera E palmas para a Pão Palmas para o Ivo Palmas para o Ivo Excelente Antes de começar essa homenagem para você Eu vou te falar uma coisinha Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim Meu Deus, que milho Mas uma coisa minha amiga Você pode ter certeza absoluta Só realmente Uma mulher Muito, mas muito amada E muito especial Tenho o privilégio de receber esse tipo de homenagem Parabéns de verdade Por você ser tão amada Merecedora dessa homenagem E conhecer com tanto louvor O significado da palavra família Amor e amizade Eu estou muito feliz E muito honrado de verdade De participar de um momento tão especial Na história da sua vida Eu vou começar a sominar aqui para você Com uma mensagem Que mostra exatamente Tudo que você significa E representa Não só para sua família Mas para toda essa galerinha Que convive com você Eu queria ficar todo mundo bem Juntinho da Sê Leide Juntamente Quero que ela realmente sinta Se abraçada por todos E Sê Leide Fica tranquila Que seu coração No mercado tem um trem que dá choque Aqui eu resolvo em cinco minutos Receba essa mensagem minha amiga Com muito carinho Porque tudo isso É para você Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos preve da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas Agora galera Todo mundo com as mãos pra cima assim ó Eu vou colocar uma musiquinha E quem souber Solta a voz Balançando os braços assim ó E as vozes de vocês Solta a mão galera Eu ouvi vocês E não há nada pra morrer Eu ouvi vocês E a voz do mundo Para poder Me explicar Para você Para você E a voz Para você E a voz 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 A dedicação A dedicação A dedicação Para que dásse presente Ela foi tão intensa Foi tão especial Tudo que você Está vendo e ouvindo Tem a sua pessoa Da sua família E a dedicação Foi tão intensa Que eu vou ler uma cartinha Da sua família Depois Mãe Imaginamos que a senhora Deve estar morrendo de vergonha E que muita gente Deve estar pensando Essa família louca E nós Nós realmente somos Somos loucos por você Queríamos te dar um presente Que ficasse realmente guardado E eternizado Em seu coração E na memória de todos Uma mulher especial Merece Uma homenagem especial E esse presente Ele não é só o nosso não Esse presente É da nossa família São dos nossos amigos São de todos Que te amam Todos Que te conhecem E sabem O valor do amor E da amizade Todos 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 Que conhecem você Sabe A grande mulher Que você é Essa mulher Pequenininha No tamanho Mas gigante No coração Essa mulher Que se transforma Em uma leoa Para defender A sua família Os seus amigos E as pessoas Que amam A nossa referência De mulher A nossa excelente Amamos Amamos você Incondicionalmente E queremos Do fundo do coração Dê-la sempre feliz Com muito amor A sua família E de todos Os seus amigos Amamos você Mais sua família Eu tenho um Eu tenho um Música Eu queria estar muito mais juntinho da Silêncio, nunca mais, ó, galera. Eu deixo o microfone aberto para quem quiser vir aqui e desejar um feliz aniversário para nós, homenageada. Tem que vir, cada vez, uma pessoa representar aqui. Vamos para o meu companheiro! Deseiria um aniversário bom para você. Palmas para o Natalio! Natalio, parabéns! De caminho na capa, a mala tem que ser muito baixo. Passava de palmas para o Natalio! E muito bem também! Passava de palmas, galera! Agradeço a Deus! Nossa Senhora, a gente vai agradecer! Ó, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela saúde para os todos que estão aqui, reunidos, colegas, filhos, parentes, todos que estão reunidos, que Deus abençoe todo mês. E a Silêncio, ela não é só, filha, ela é minha filha! Mas Deus abençoe, ela foi com o da Úlva, ela foi com o casinho e mais tarde. E eu vi a dela, o que Deus quiser. E Deus abençoe os filhos dela, agora dela, porque Deus proteja ela, tá bom? Não é? Aplausos Sim! Olha, Silêncio, eu vou até, eu vou até quebrar o palco das faminagens, que quando eu comecei de querer esforço com uma mocinha, mas fala, a forra é que é a Natalio? A forra é que é a Natalio? A forra é que é a Natalio? Passa a vota pra ela. A forra é que é a Natalio! Olha, não tem nada que eu gostei que falo pra caramba, né gente? Vamo ver agora, hein? Vamo te dar uma força aqui, vê, Natalio? da Sagrinha Pobla! Sagrinha, parabéns! Tudo de bom, um beijo e te amo! Galera, vocês não acham que a nossa homenageada tem que fazer um discurso? Discurso! 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 A nossa grande honra de Deus vamos para o Sr. Ele! Que nem é mais feliz! Ouera! Ouera! Ouira! Ouera! 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 Prontinho, prontinho, prontinho. eu acho que você é um dos maiores padrões que um ser humano pode ter é o carinho, o respeito o amor da sua família e eu recebi um telefone o Filipe Paul falou que Brasil é o irmão insoneado essa vitória é pra você e salve de calma eu digo isso minha amiga porque eu acho que Deus é tão a favor do amor, porque você imagina e se mais eu tivesse perdido todo mundo aqui meio murchinho atameando, todo mundo feliz você feliz que eu vou te dar uma força vamos, meu silêncio fala que vira o coração gente eu não esperava uma dessa eu pensei que eu ia fazer uma homenagem para uma pessoa e não sei se essa pessoa fez pra mim eu não sei mas eu viu quantas pessoas desse jeito e quantos amigos eu tenho eu obrigado minha filha, meu filho meu neto minha mãe, meu gênio e eu obrigado com todos vocês e hoje pego a nossa homenagem obrigado gente eu não tenho nem um bom pra você tá? ela merece ela merece ela merece ela merece agora galera eu vou botar uma musiquinha que eu não sei se vocês conhecem mas se alguém já ouviu solta a voz eu não sei se você foldez E para a Silêncio, nada! E para a Maquiana, é FIC! É FIC! É FIC! É FIC! É FIC! É hora! É hora! É hora! 4, 5, 1, e vamos cumprimentar a nossa homenageada, galera. Cumprimentar a Silêncio! Cumprimentar a Marcos, e sofrer a você, é o seu mar e o meu salto. São todos pra beijar, os amigos vão beber, e felicidades, a uma compreensão. A sua diversão, a sua diversão, a sua diversão, a sua diversão, bate, 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 é hora de acertar. Agora todos juntos vamos lá! Parabéns, parabéns! A sua diversão, 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 a sua diversão. start uma tria persna e se mantinha invisível, a sua diversão, a sua diversão. E essa diversão e forte de atenção, a nossa diversão, estourar! 1, 2, 1 Abertura 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 Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Que te amo feliz Parabéns Cante novamente Que a gente tá de fim Parabéns Hoje é o seu dia Que te amo feliz Parabéns 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 Hoje é o seu dia Que te amo feliz Que te amo feliz Parabéns Abertura Parabéns 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 Merecedora Ficou Uma festa de meninas Para conhecer com tanto louvor O significado da palavra família Amor Amizade Pessoal Para encerrar esta ordenagem Um abraço de família Valeu galera Que amizade Tchau!